Música Nada e nada, nada se compara a ti Eu não, eu não, eu nunca amei alguém assim E sem esse amor, não sou nada, sou ninguém Ah, eu não, eu não, eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças vou tentando viver Choro toda vez que alguém pergunta ou comenta de você Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade, sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe O tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade, sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe O tempo não passa Sem você aqui Nada e nada, nada se compara a ti Eu não, eu não, eu nunca amei alguém assim E sem esse amor, não sou nada, sou ninguém Ah, eu não, eu não, eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças vou tentando viver Choro toda vez que alguém pergunta ou comenta de você Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui Sem você aqui E a vida vai E a vida vai E cada vez você é mais longe O tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe O tempo não passa Sem você aqui Silvano Salles O cantor apaixonado Apaguei a luz no quarto Na cama no travesseiro Tem seu cheiro pra todo lugar Me chamo o rádio ligado Tá na hora, é agora Nossa música já vai tocar Não atende o telefone Tá online, não responde Vai doer E eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó Será que vai ficar pior Vai doer Vai doer Eu sei que eu não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia Se antes eu bebia Tô bebendo mais Tá doendo demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tá doendo demais Ai, 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 ai Não atende o telefone Tá online, não responde Eu aqui tão só Vai doer Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó Será que vai ficar pior Vai doer Eu sei que eu não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia tô bebendo mais Vai doer Eu sei que eu não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia tô bebendo mais Tá doendo demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tá doendo demais Ai, 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 ai O meu porta-retrato tá sem sua foto Na mesa de jantar agora só um cor Também um quarto de casal Se estou morando só Só tem o meu cachorro para de brigar Parece que o tempo não quer mais passar Olho no espelho e não consigo mais viver sem mim E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só vim aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só vim aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 E três Silvano Salles, o cantor apaixonado É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrume minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrume minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Oh, 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 oh O tempo se passou, eu aqui contigo Preso em minha cabeça Você não me deixou, nenhum motivo Para que eu te esqueça Deixe o tempo passar, eu não esquecerei do seu olhar Pode o tempo rolar, teu segundo dia vou te encontrar O tempo se passou, eu aqui contigo Preso em minha cabeça Você não me deixou, nenhum motivo Para que eu te esqueça Deixe o tempo passar, eu não esquecerei do seu olhar Pode o tempo rolar, teu segundo dia vou te encontrar Não dá mais, nunca mais, não dá mais Pra viver sozinho, sem sentir o seu calor Não dá mais, nunca mais, não dá mais Pra viver sozinho, sem ter aqui o seu amor Não dá mais, nunca mais, não dá mais Pra viver sozinho, sem sentir o seu prazer Não dá mais, nunca mais, não dá mais Pra viver Não dá mais, nunca mais, não dá mais Pra viver sozinho, sem ter aqui o seu amor Deixe o tempo passar, eu não esquecerei do seu olhar Pode o tempo passar, pode o tempo rolar, teu segundo dia vou te encontrar Não dá mais, nunca mais, não dá mais Pra viver sozinho, sem sentir o seu calor Não dá mais, nunca mais, não dá mais Pra viver sozinho, sem ter aqui o seu amor Não dá mais, nunca mais, não dá mais Pra viver sozinho, sem ter aqui o seu prazer Não dá mais, nunca mais, nunca mais Pra viver Foi nunca mais eu e você Eu sou o Silvano Salles, e estou apaixonado Se você me der uma chance, eu provo que te amo O tempo vai passar, eu tenho que esperar E chegar a hora de um dia eu te encontrar Não dá mais, nunca mais, não dá mais Pra viver sozinho, sem sentir o seu calor Não dá mais, nunca mais, nunca mais Pra viver sozinho, sem ter aqui, o seu amor Não dá mais, nunca mais Pra viver sozinho, sem sentir o seu prazer Nunca mais, nunca mais, nunca mais Pra viver, foi nunca mais eu e você Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido da calçada com aquele cara louco Pior que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora num sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Só que eu não sou vaidoso Eu não teria te encontrado, não teria me apaixonado Mas aconteceu, eu mais forte que eu e você Quer que eu faça o café Que eu faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Se eu não tivesse atravessado aquela hora num sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Oh que eu não sou vaidoso Eu não teria te encontrado, não teria me apaixonado Mas aconteceu, eu mais forte que eu e você Aí eu disse Quer que eu faça o café Que eu faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora 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 Quer que eu faça o café Que eu faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite Só pra provocar Para de falar de mim pros teus amigos Inventar assuntos Pra me elogiar Para de se preocupar com meus problemas Sua vida é corrida Tendo que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí Você me aceita A vida inteira Já imaginei Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Isso é amor Para de se preocupar Para de se preocupar com meus problemas Sua vida é corrida Tendo que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí Você me aceita A vida inteira Já imaginei Já imaginei Já imaginei Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Isso é amor Isso é amor Me dê mais um trago Quero ver se acabo com essa solidão Tô desesperado Fui atropelado Por essa paixão Ela não gosta de mim Eu gosto dela mesmo assim Ela não gosta de mim Eu sei Eu gosto dela mesmo assim Mas eu não vivo sem ela Não, não, não Eu já estou por o triste A minha vida sem ela é uma grande novela Sem final feliz Mas eu não vivo sem ela Não, não, não Eu já estou por o triste A minha vida sem ela é uma grande novela Sem final feliz Ela não gosta de mim Ela não gosta de mim Eu gosto dela mesmo assim Ela não gosta de mim Eu sei Eu gosto dela mesmo assim Mas eu não vivo sem ela Não, não, não Eu já estou por o triste A minha vida sem ela é uma grande novela Sem final feliz Mas eu não vivo sem ela Não, não, não Eu já estou por o triste A minha vida sem ela é uma grande novela Sem final feliz Mas eu não vivo sem ela Não, não, não Eu já estou por o triste A minha vida sem ela é uma grande novela Sem final feliz Giovana Salles O cantor apaixonado Sei que eu tô parado nesse posto Há mais de uma hora Minha atitude é suspeita Mas escute agora É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco Que ela deve tá chegando aí Pensando bem Tô achando que ela vem, vem Eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Na ofrendista Vê se sem conta eu vou gastar com algo Vira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Na ofrendista Vê se sem conta eu vou gastar com algo Tira da reserva, põe só 10 no carro Os outros 90 deixa pra eu beber Até ela aparecer, oh frentista Frentista Pensando bem, tô achando que ela vem, vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista Vê se sem conta eu vou gastar com algo Me tira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Vê se sem conta eu vou gastar com algo Me tira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Vê se sem conta eu vou gastar com algo Me tira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Silvão Salles O cantor apaixonado Eu preciso te ter Meu fechamento é você Mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar E sua presença Me dá onda O seu sorriso Me dá onda Você sentando mozão Me deu onda Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama 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 Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar Que sua presença me pergunta O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão me dá onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o quê? Vai te amar Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o quê? Vai te amar Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o quê? Vai te amar Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o quê? Pai te ama 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 Silvano Salles, o cantor apaixonado Contatos para o show 71-3377-0778 E 91327822 Meu amor, ouve em mim Vou te amar até o fim Vou te amar Vou te dar o que precisar Vou te amar Vou te dar o que precisar Um beijo bem bom 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 Tendo assim É uma flor Meu amor Tem que pensar Vou te amar Vou te dar o que precisar Vou te amar Vou te dar o que precisar Um beijo bem bom 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 Mais vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui, aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu ainda é seu E nem precisa rimar O nosso santo bateu, bateu O amor da sua vida sou eu, sou eu Tudo que é meu ainda é seu E nem precisa rimar E nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar O nosso santo bateu, bateu O amor da sua vida sou eu, sou eu Tudo que é meu ainda é seu O fim nem precisa rimar O nosso santo bateu, bateu O amor da sua vida sou eu, sou eu Tudo que é meu ainda é seu O fim nem precisa rimar Olá, 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 olá Apaixonado Tudo bem, que bom te ver A gente ficou, o coração gostou, não deu pra esquecer Desculpa a visita, eu só vim te falar No fim de vocês, se não tivesse vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressacar Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também com um cobulhão de pênis Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também com um cobulhão de pênis Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressacar Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também com um cobulhão de pênis Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também com um cobulhão de pênis Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também com um cobulhão de pênis Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim Silvano Salles, o cantor apaixonado Sem querer, querendo eu te liguei Esco sozinho, meu celular tá com problema no display Uma hora dessa por sinal, desculpa Mas já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto, pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Sem querer, querendo eu te liguei Esco sozinho, meu celular tá com problema no display Uma hora dessa por sinal, desculpa Mas já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto, pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Sem querer, querendo eu te liguei Esco sozinho, meu celular tá com problema no display Um abraço ao meu empresário, José Alves Um empresário apaixonado Existem momentos da vida Lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento O tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Fui vendo alvorecer Olhado com pingos da chuva Flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Fui vendo alvorecer Olhado com pingos da chuva Flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Nenhuma paixão nascia Entre a penubra um rosto A janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois uma carta Nela a palavra a Deus Fui ser esteiro das noites Fui vendo alvorecer Olhado com pingos da chuva Flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Fui vendo alvorecer Olhado com pingos da chuva Flores pra lhe oferecer Os cabelos estão grisalhos Sereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenadas Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Passeira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ser esteiro das noites Vem vendo alvorecer Olhado com pingos da chuva Flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Vem vendo alvorecer Olhado com pingos da chuva Flores pra lhe oferecer Flores pra lhe oferecer Flores pra lhe oferecer Flores pra lhe oferecer Flores pra lheICK Flores pra lhe werdecer Feer intelectお願いします Flores pra lhe Flores pra lhe